Salve parceria, suave na nave! Eu sou a Pepe, tá começando mais um vídeo para o meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês puderam perceber no título do vídeo, eu vim mostrar meus animais de estimação. Faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo e só hoje eu decidi. Já limpei toda a casa lá dentro, agora a gente vai lavar as garolas deles. E é por isso que eu decidi mostrar hoje para vocês. Se você gostou do vídeo, do tema do vídeo, deixa o like, deixa bastante like. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba.pepe, que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Me sigam lá e vamos para o vídeo. Gente, o lixo a gente vai jogar depois, por isso que ele está aqui. O Splinter fica nessa gaiola. O Splinter é um esquilo. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele é um esquilo. Aí muita gente fala, ah não, não é esquilo, é rato, é hamster. Mas não, gente. Ele é um esquilo. Ele é um esquilo da Mongólia. E ele também é muito conhecido como Gérbio. Eu fiz um vídeo comprando ele, mostrando o dia que eu comprei ele. Muita gente ficou brava dizendo que eu estava errada, que isso não é um esquilo. Mas ele é um esquilo. Não é um esquilo dos filmes que tem o rabão todo bonitinho. Não, não é igual. Mas essa aqui é a gaiola dele. A parte de baixo está ali. A gente vai limpar toda a gaiola deles. Essa aqui é a parte de baixo da gaiola, tá vendo? A gente coloca areia de gato, esses negocinhos para esquilo. Não, para esquilo não. Para coelho. Essa aqui, nessa gaiola grandona, fica a Bonnie e a Bela. Elas são ratos da raça Twister. A Bela eu comprei depois que a Bonnie. Essa aqui eu comprei primeiro para fazer a companhia para ela. Eu escolhi ela por causa da orelhinha dela cortada, gente. Olha que beleza essa orelhinha dela cortada. Essas daqui, elas são super mansas. Elas dão morde. Elas são super fofas. Já aqueles quilos, se você bobear, ele te dá uma mordida e dói muito. Essa aqui é a Bonnie. Ela é tipo meio doente desde que eu comprei ela. Eu acho que no dia que eu comprei, eu comprei ela, a Bonnie e o outro ratinho. Mas era da minha mãe. O da minha mãe já morreu. E eles vieram com uma doença. Eu não lembro se é um vírus ou uma bactéria. E aí a cabeça dela é tortinha, mas ela é super, super feliz. Só isso. E a cabeça torta dela dificulta um pouco no equilíbrio, entendeu? Então se eu coloco ela no meu ombro, ela cai no chão. Um dia eu coloquei ela no meu ombro, ela caiu no chão. Eu fiquei desesperada. Nunca mais coloquei. Aí elas fazem companhia. Isso aqui, gente, esse negócio em verde, era uma rede. Sim, gente, era uma rede. E elas destruíram ela. Não para nada. Ó, tá vendo que ela tá machucada aqui? É porque às vezes elas brigam e a Bonnie machucou ela. Ai, meu Deus. E ali fica a ração delas. De vez em quando, nós damos banho nelas duas. Porque elas podem dar banho, pode molhar. A gente lava elas com champuzinha, elas com cheirosinha, gente. Vocês têm que ver elas tomando banho. Elas fazem um monte de cocô na água. Já o splinter, o splinter, ele não pode molhar. Porque ele pode pegar uma gripe, morrer e tal. Então a gente não molha ele. Aí, olha aqui. O bichinho é bravo. O bichinho é bravo. Ele também já é mó velhão, velho. Faz uns dois anos que a gente tem ele. A gente pegou ele filhote. E... Olha o rabinho dele. Eu não sei o que aconteceu. Porque o rabinho dele era maior. Acho que enroscou numa outra gaiola que ele ficava. Eu não sei. Ele tá preso aqui que o danadinho escapa. E ali, naquela parte ali de casa, tem um buraco. Não dá pra ver direito. E ali também tem outro buraco. Bem aqui, assim, no tijolo. Porque é a casa das vizinhas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado pra ele não escapar. Né, splinter? Antes, a gente deixava a Boni e a Bela soltas na minha cama, né? Quando elas eram bem filhotinhas. Pra elas ficarem brincando lá enquanto a gente ia pra faculdade. Só que o que aconteceu? Ela roeu minha cortina. O lençol da cama. Rueu meu carregador. Então a gente parou de deixar ela solta na cama, né? Fora que agora o xixi delas fede muito. Fede muito o xixi delas. O do splinter, do esquilo, não fede nada. Nem cocô, nem xixi. Não fede. Mas como ele é um roedor, ele roe tudo também. Essas duas aqui fede bastante. E quando elas eram filhotes, não fedia muito. A Boni, aquele problema lá que eu falei pra vocês, já levei ela na veterinária. Ela fez um tratamento, mas não tem jeito, sabe? Não tem cura. Vai ficar pra sempre até ela morrer. Pausa pra ver meu nenê bebendo água. Olha que coisa mais linda. A Boni, a Boni já fica ali se coçando, aquela safada. Né, você gosta dos outros. Meu nenê, olha que foto bonita. Eu vou tirar print depois. Olha, elas são tão dóceis. Vocês tem que ver como a linguinha delas é linda. Depois eu vou tentar mostrar o dente dela pra vocês. O Bruno já lavou essa parte da canela do splinter. Eu vou deixar aqui, porque a gente vai colocar areia de gato depois. Essa parte aqui tá encardida, então a gente lava e não sai muito bem. E olha isso, gente. Só que eu tô comendo. Ele come tudo, não adianta. Eu até pensei em comprar outra gala pra ele, mas não adianta, gente. Ele vai roer, ele vai arregaçar com tudo. E ele saiu e eu tenho que ficar vendo ele. Ele não pode escapar. Vou deixar ele aqui andando enquanto isso, ó. Filho, não pode? Olha como ele é pequenininho. Mas é, pensa num pequeno. Toda pessoa pequena, animal pequeno é bravo, né? Vocês não vêem, tipo, pincher? Pincher é mó bravo e é pequenininho, cachorro pequenininho. E eu não sou brava, não. Aí o Bruno falou que eu sou brava, que eu sou pequena e brava. Tenho 1,55m, filho, me respeita. Tem que ficar de olho, gente. Ó. Splinter. Já colocou, amor? Isso, fica aí dentro. Viu que ele quer? A casinha é dele. Você quer mijar? Não, filho. Aqui ficam as coisas dele. Gente, esse aqui é o feno. Ele faz o ninho dele e dorme também. Às vezes ele dorme no ninho dele. Ele adora isso. A gente coloca vários e ele fica doido. Aí ele fica carregando de um lado pro outro, gente. Ele ama isso. Olha, nosso amigo Tolga chegou. Ele não é Tolga, né? A gente deu o nome de Tolga porque ele é igual o zingado da minha mãe. Ele vem aqui todo dia comer. Ele praticamente dá o seu animal de estimação. Mas só que não é, né? Porque não dá pra pegar ele. A gente tem muitos animais e a casa também não tem quintal. É pequeno e não sei se ele tem dono também. Mas todo dia a gente dá comida pra ele. Gaiola do Sprinter ficou filezinha. Aqui tá a comida dele, né? No caso, eu vou colocar mais. Eles aqui comem... Ele come ração aquelas que vende por quilo. Que vem vários tipos de ração. Às vezes a gente também compra umas rações premiums. Que é mais... Que vem coisa mais gostosinha. Esse aqui... Era uma cestinha que vinha aqui dentro. Ele já comeu toda a cestinha. Agora tem isso. Essa aqui é a comida dele. Ele come só assim. Só assim a gente dá pra ele. Às vezes eu dou maçã, arroz... Ai, meu Deus. Ele vai sair. O gato tá aqui. Ai, meu Deus. Olha que bom. Ele não gosta. Ó, eles amam isso aqui, gente. Girassol. Ele gosta muito. É a faca hoje dele. Eu vou pôr... A gente vai pôr mais girassol aqui. Ai, meu Deus, menina. Não escapa. A minha câmera vai ficar desfocando. Eu acho que tá chovendo, gente. Tem que ir logo porque vai chover. Peraí. Eu vou tentar aqui o mais rápido possível pra esse doidinho escapar. Eu vou botar ali dentro. Meu Deus, eu não filmei nada, né? Aí, ó. Gaiola dele pronta. Vamos ver se... Ó, ele vai comer, ó. É o melhor? Tá com medo, doido. Aqui, ó. Tá com medo, doido. Pra essas duas, a gente compra uma ração específica da Nutrópica de Twister, né? Própria pra raça delas. Porém, aqui, onde eu moro, não vende. Então, a gente compra pela internet. Só que faz mais de um mês. Mais de um mês, não. Tô exagerando. Um pouco menos de um mês que a gente comprou a ração delas. O homem já enviou. Mas tá parado o site do Correio. Tipo, desde o dia 22, tá escrito que tá em Cajamar, sabe? Que é lá em São Paulo. E de Cajamar, a comida já vem direto pra Ponta Porã. Só que desde esse dia, não houve mais atualização. Não sei se eles erraram no sistema. E fazem. A comida delas acabou. Tipo assim, tem uns 4 grãos. Sem brincadeira. Então, a gente dá arroz, dá maçã, dá cenoura, dá várias coisas pra elas. Aveia, a gente comprou aveia pra dar pra elas. Porque eu li que elas adoram. A raça filisteira adora uma aveia. E a gente tá dando comida assim pra elas, né? Mas a gente quer logo que chegue a ração delas. Porque é muito ruim, né? Tadinhas. Elas adoram a ração delas. Como a Bela tá bem aqui, em cima, eu vou mostrar pra vocês o rabo delas. Ai, meu Deus. E o dente. Vou tentar mostrar o dente delas. Ei, Bela, cuidado. Gente, olha isso. O rabo delas é bem áspero. Eita, ela tava em cima do meu celular. Eu queria tentar mostrar o dente delas pra vocês, mas não vai dar. Não vou conseguir. Olha o machucadinho delas que ela fez. Ai, Bela, vem aqui. Ó, não vai dar pra mostrar o dente delas, mas é bem grande e bem amarelo. Dá pra pesquisar no Google também. Você é a próxima que eu vou mostrar. Você tá feliz e tá brava porque amanhã não deixa você ir ali na arinha porque você tomou banho ontem. Senão vai se sujar toda. Preparei a comida delas, ó. Aveia e girassol. À noite eu vou dar maçã pra elas, ó. A comida delas é essa daqui, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus. Vou pegar uma na mão. Olha o tantinho que tem. Só isso. E não chegou ainda, ó. Essa daqui, ó. Só que aqui, fome, elas não passam. Mesmo não tendo a ração delas, a gente dá isso. Tudo que a gente puder dar, a gente dá, né? Aí aqui na cozinha fica essa aqui, ração do Sprinter, ração da Luna, ração da Bonnie e da Bela. E esse daqui, esse pote, é a ração daquele gato que a gente mostrou pra vocês. A gente alimenta ele sempre. Aqui tá um pouquinho de arroz que sobrou. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó o arroz que sobrou. E eu vou colocar aqui um pouquinho pra elas. Pronto. Sim, gente, ó. Feita a comidinha delas, a gente vai colocar o lá no... na gaiola delas. Prontinho, gente. Colocamos as gaiolas para dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Elas estão comendo. Agora, o arrozinho. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês. É que fica embaçado. Não sei por que fica embaçado. Não dá pra vocês verem mesmo. Tem que ver de longe. É porque a câmera foca mais na grade. Olha lá. A Bela comendo. A parede fica suja assim, a gente limpa, mas é tipo manchado, tá? Não é porque a gente não limpou, não. Ó, elas estão comendo o arroz. Gente, isso aqui é a Luna. Ela acabou de fazer xixi no tapete dela e agora ela quer biscoito. Parabéns! Toda vez que ela faz xixi, a gente dá parabéns pra ela. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela faz xixi no tapete dela. A gente trocou, colocou hoje, ó. Parabéns, meu menino. Assim que ela faz xixi, se a gente não tiver por perto, ela sai correndo por lá da gente. Aí, nesta parte aqui do negócio, a gente tem todos os petiscos dela e ela adora o macarrão que eu comprei pra ela. Ela tá comendo esse aqui, que é o pão de queijo. Esse aqui fede demais. E aí, tem macarrões, que ela ama, que é esse aqui, que é o talharim. E esse aqui, que a gente abriu pra dar pra ela. Esse aqui é o parafuso. Vocês vão ver como ela fica doida. peraí. Pera, Luna. Eu vou pegar aqui pra vocês. Ó, ela tomou banho ontem, só que um lacinho já tirou. Ela já tirou. Ó, como que ela fica desesperada. Ó, Luna. Ó, que vem aqui, olha. Senta. Luna, senta. Aí, quando ela senta, eu dou pra ela, mas eu vou... Luna, calma. Ela fica desesperada. Senta. Ó. A bichinha, ela nem respira. Por isso que a gente não gosta de dar osso grande. Tem aqueles osso de... de... de carne de carneiro. Não. Pele de carneiro. Eu não sei. Algum ossinho de carneiro. A gente quebra ele no meio pra dar pra ela. Porque, ó, ela já engoliu. Ela nem mastiga. E é isso, gente. Esses são os meus animais de estimação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida sobre algum deles, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder tudinho pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. deixe o like, se inscreva no canal. É isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui!